Falando de passado, como é que vocês se conheceram, então? Ela falou isso hoje pra mim, ela falou, vai ser a primeira pergunta. Lógico, né? Claro! Semana dos casais. E não foi, a primeira pergunta foi... É verdade. Você caiu? Foi seu dia. Foi o que você fez hoje, né? É, como é que... Vocês vão contar tudo aqui agora. Conta, você que conta. Ué, primeiras damas, né? É, tá bom. É bom sempre um contar que o outro vai... Complementando. Ou discordando, essa é a melhor parte. Não foi assim, não. É. Então, a gente se conheceu pelo Instagram. Eu assistia muito as lives dele em... Era em março, em maio. E, inclusive, tem aquela... Aquele meme do... Do... Do chuveiro. Sabe? Pegou fogo, vai pro chuveiro. Eu conheci ele dessa época, né? 2018. É, 2018. E aí, eu mandei uma mensagem pra ele em maio. Eu falei assim, segue nós aí, patrão. Aí, ele não viu a mensagem. Aí, ele foi ver a mensagem em outubro. Cinco meses depois. Eu já tinha dado um follow nele. Porque eu falei, se o cara não me segue, eu não vou seguir ele. Né? Você já tava streamando? Já, já streamava, já streamava. Eu streamei desde 2016. 2016, 2017 eu streamei. E ainda bem que ela deixou de dar um follow. Porque quando eu vi a mensagem... Ah, segue nós, patrão. Aí, eu fui clicar pra ver. Porque eu sou muito... Eu não sou conectado, assim, às redes sociais. Então, eu sempre falo, cara. Não adianta me mandar muita mensagem pra rede social. Porque eu vou ver cinco meses depois. Tá aí a prova. É, então. Cara, tem umas gafas grandes, assim. Te deixou de molho aí cinco meses. E aí, quando eu vi essa mensagem, que não é como me segue aí, patrão. Aí, quando eu cliquei no perfil, o perfil não me seguia. E eu não ia... Normalmente, eu não ia nem responder. Mas aí, como não me seguia, eu respondi ela assim... Ué, mas você não me segue e tá pedindo pra eu te seguir, entendeu? Você ia só ignorar se fosse... Se ela me seguisse, provavelmente. Você ia só ignorar. Como tava incoerente, aí você falou... Aí eu falei assim, peraí. Ela tá pedindo pra eu seguir e não me segue. Já começa o relacionamento de uma DR. Folgada do caralho. Meio que foi uma forma de puxar assunto meio que... É... Incomum, né? Incomum. E a hora que ele falou isso... Mais orgânica também. Falou o quê? Quando ele falou, ah, você nem me segue... Ele falou assim... Cinco meses depois. Cinco meses depois, literalmente. Ele falou assim pra mim... É... Você tá pedindo pra eu te seguir, mas nem você me segue? Aí eu falei assim, ué, você não me segue, você quer que eu te sigo por quê? Já começou uma discussão, né? Aí já começou uma discussão. Aí apareceu assim, Gauley seguiu você. Aí eu falei, agora sim, eu vou lá e sigo ele. Eu falei, pronto, agora eu estou te seguindo. Aí ele falou assim, eu também tô seguindo você. Eu falei assim, tá bom. Aí parou o assunto. A gente ficou alguns meses sem se falar, tipo, falando só como... Falava às vezes, dava um oi, como é que tá, e aí, e tal. Respondi um story aqui, outro ali. É. Aí eu pedi o número dele, porque eu queria conhecer ele. É. Nessa época aí, os amigos dela, que ela convivia, assim, as pessoas que ela... 2018 foi um ano muito duro, assim, das lives. E tinha muita gente que odiava, assim. Tinha uma parte do público que gostava, era muito ou amo e ou odeio. Sim. Porque eram lives com... O conteúdo era bem diferente do que é hoje, eram conteúdos fortes, assim. Porque era muito de madrugada também. Tava a caminho do hype? Tava, tava. A caminho do auge, né? A caminho do auge. E aí, ou a pessoa gostava muito, ou a pessoa odiava muito. E os amigos, as pessoas perto dela, odiavam muito. E ela escutava muito, eles... Né? O meu grupo de amizade, assim, tipo, odiava. Ela falou, ah, esse Gaules é um lixo, ele é um merda, não faz nada, fica fazendo live o dia inteiro, ele é retardado, ele é doente. Aí eu falei assim, gente, eu preciso conhecer ele, né? Só que eu não vou conhecer por boca de outras pessoas. Eu prefiro conhecer por ele, né? Aí eu fui no Instagram, chamei ele e falei assim, você pode me passar seu número? Aí ele falou assim, não, posso. Aí ele passou o número dele, eu chamei ele, ele me respondeu três dias depois. Uma pessoa fácil de comunicação, né? É, não é tão fácil de comunicação. Aí ele respondeu assim, foi mal, muita correria por aqui. Eu falei, caramba, mas como você consegue? Aí ele falou assim, resiliência, né? Tem que levantar todo dia e fazer a rotina. Aí eu falei assim, caramba, mano, como que você se lidar com isso? Como que você aguenta? E a gente foi puxando papo e conversando, né? Aí ele falou assim, mas por que você pediu o meu número? Aí eu falei assim, porque eu quero te conhecer. Eu quero saber quem você é, o que você faz, por que você faz tanta stream por tanto tempo. É, o que aconteceu com você, o que aconteceu com a sua vida? Eu quero, tipo, conversar mesmo. Saber sua história. Saber sua história, mas eu quero saber pela sua boca, não pela boca dos outros. Porque os outros, as pessoas mentem, as pessoas falam mal, não tem jeito, né? Aí ele falou assim, vamos fazer uma ligação? Falei, vamos. Aí ele me ligou, ele falou assim, antes de eu contar a minha história, eu quero ver a sua. Aí eu contei toda a minha história pra ele. E aí ele falou assim, tá, agora eu vou contar a minha história, né? E ele contou toda a história dele. E a nossa história batia muito. E eu tava até falando pra ele no carro, né? Ele já tá... Ele tá emocionado. Porque, tipo, é uma coisa muito forte, né? O que a gente tem em comum é a parte, tipo, na infância, né? A gente foi abusado sexualmente. Ele tem o jeito dele, que ele foi abusado. Eu fui estuprada. E a gente meio que se conectou, porque a gente sabia qual que era a dor um do outro. Então a gente se entendia. E ele tinha problema com o pai, ele tinha problema com a mãe. Aí eu também tinha problema com o pai. Nunca tive problema com a minha mãe, graças a Deus. Hoje eu tenho ela comigo e minha mãe tem um lugar como um filho, né? Minha mãe cuida, assim, da gente de uma forma insana. E isso conectou mais a gente, né? Fora os problemas que a gente já passou, assim, de relacionamento, de traição, de desprezo, sabe? A gente passou por muita coisa igual que conectou a gente. Acabou conectando, né? E aí a gente meio que se... Ele falou pra mim, pelo primeiro dia... O dia que ele me viu, ele falou assim pra mim, o dia que você me ligou, eu sabia que você era o amor da minha vida. Nossa, eu não arrepiei aqui agora, velho. Ele falou isso pra mim. E a gente não sabia, né? Eu encontrei ele num evento em Brasília. Foi a primeira vez que a gente se viu, né? E, coincidentemente, foi dia 11 do 11 que a gente tem tatuado no pulso. E ele tem tatuado no pulso faz muito tempo. Foi dia 11 do 11, né? E eu perguntei pra ele, mas o porquê disso? Ele falou assim, você tá no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Eu já tinha essa tatuagem, né? É, ele já tinha. Eu não tenho tantas tatuagens que nem ela, mas é muito louco. Porque eu fiz as minhas tatuagens em 2014, 15, 16. E todas elas, elas têm uma história atual, entendeu? Se ressignificaram, de alguma forma. Por exemplo, depois que a gente se conheceu e tal, ela comentou, nossa, hoje é dia 11 do 11, igual essa tatuagem. Eu não tinha reparado, não foi nada proposital. Eu tenho um 777, que o ano passado, de 2020, eu bati os recortes e deu 7 bilhões, 770 milhões de minutos assistido. Deu 7,77 o número. Aí tem a resiliência, tem Serendipit, as minhas tatuagens, elas têm conexões que é, assim, eu não sei explicar, mas... Com o futuro? Que louco isso, cara. Tipo, esse resiliência eu fiz pra mim, eu nunca imaginei que seria um negócio, tipo... Na época que eu fiz isso, era uma... Minha vida estava relativamente muito mais tranquila do que ela foi se tornar no futuro, sabe? Assim, por mais que já tivesse uma história. Então, são coisas que foram vindo, assim, eu falei, não, eu preciso tatuar isso. E nunca foi muito... A maioria das tatuagens foram tatuagens que eu fui no estúdio com um amigo meu, que ele ia tatuar, e elas são super simples, porque a pessoa fala, Mas você não quer tatuar? Aí eu falava, mano, não sei se eu quero tatuar. Aí eu pensava em alguma coisa e falava, mano, vou tatuar isso aqui. Era na hora, assim. E depois que você vinha descobrir o significado, que louco isso. E aí a gente se viu na BGS de 2019, né? E aí a gente conversou, tudo mais. 2018. 2018? Acho que foi. Não foi? Foi. Vocês começaram a conversar no final de 2018. Ah, foi. Foi, passou a... É, é verdade, é verdade. Foi 2018. 2018. Aqui? É. Em São Paulo. Em São Paulo, na BGS. Na BGS. Isso. Os dois já moravam aqui? Ela morava em Sumaré. Eu morava em Sumaré. Tá. Lá perto de Americana. Aí você vinha pro evento e voltava? É. Tá. Aí às vezes eu vinha pra São Paulo, ficava na casa dele, aqui, a gente ficava junto. Mas assim, a gente começou na amizade. A gente conversava muito, né? Com um amigo e tal. E ele tava num relacionamento. Só que o relacionamento dele já não tava tão bom. E na época ele fumava muito cigarro, né? E eu não gostava tanto. Tipo, o cheiro me incomodava, assim. Eu não... Hoje em dia eu nem ligo mais, nem me importo. Mas na época eu já era meio assim, né? Aí ele falava, vamos ali fora e tal, pra eu fumar um cigarro. E ele fumava muito cigarro. Mas ele fumava muito cigarro. Um atrás do outro. Cara, fora da live, assim. Eu ficava muito tempo em live. Quando eu não tava em live, era o momento que eu fumava mais, assim. Porque era muita tensão, né? E aí eu falava, cara, isso não faz bem pra ele. Mas de uma certa forma eu conseguia conversar com ele como amigo. E falar, meu, isso não te faz bem, sabe? Mas, assim, a escolha é sua. Eu não falei, pô, para de fumar cigarro, sabe? Eu acho que isso não é certo. As pessoas têm que fazer as suas escolhas, né? E aí a gente saía lá pra fora, conversava, conversava. Aí ele falou assim, meu, eu tô com muita vontade de te beijar. Aí eu falei, não rola. Aí ele falou, mas por que não? Aí eu falei, porque eu não gosto de você. Aí ele falou assim, mas você precisa gostar de uma pessoa pra você beijar ela? Eu falei assim, eu não fico com uma pessoa sem gostar, porque pra mim não faz sentido. Eu vou te beijar por que se eu não gosto de você. Dessa forma, né? É, então. E ele entendeu, ele me respeitou totalmente. E todo dia a gente se falava por telefone. Quando ele fechava a live ou antes dele abrir a live, a gente se falava por telefone, né? E o que me impedia de gostar dele era o que as pessoas iam pensar de mim. Tipo assim, o que minha mãe ia pensar de mim? Porque ele era velho. Agora não é mais. Ai, meu pé até doeu. Não, porque ele era mais velho do que você e você ficou pensando nesse julgamento, né? Na verdade, quando a gente é mais novo, a diferença de idade, ela faz muita diferença. Faz. Quando a gente vai passando o tempo, a pessoa de 40, a pessoa de 32 já não assusta tanto. Mas a pessoa de 25 com a de 17, você fala, meu Deus, não, como, né? Tinha quanto tempo de diferença, assim? Então, foi um porre, porque ele começou a conversar comigo, ele falou assim, a primeira pergunta que ele fez. Você é maior de idade? Ai, eu falei, sou. Ele falou assim, eu não acredito. Porque eu tinha muita cara de novinha, muita cara de novinha, ninguém acreditava. Aí, ele falava, eu não acredito, mostra uma identidade sua. Aí, eu tive que tirar uma foto da minha CNH e mandar pra ele. Aí, eu falei, tá isso, é maior de 18. Aí, ele falou, então, posso conversar com você de boa. Aí, começamos a conversar e tal. E nessa BGS, a gente conversou muito, tipo, sobre a vida, sobre nossos problemas. E batia muito uma coisa com a outra, sabe? Se encaixava. E aí, nas nossas conversas, antes da live dele, depois da live dele, que a gente conversava muito por telefone, ele falava assim pra mim, você se bloqueia de sentir alguma coisa por mim? Porque você tem medo do mundo lá fora, das pessoas, como elas vão te julgar, o que elas vão falar. Porque eu tinha 18, ele tinha 30. Você tava com 19, eu tava com 35, né? É. Então, tipo, era muita diferença de idade. Sim. E eu fiquei pensando. Eu falei, mano, o que meus amigos vão falar pra mim? Tipo, o que que... Meus amigos já não gostavam dele. Então, eles já falavam, meu, cai fora. Esse galês não empresta. Tipo, o cara usa droga. Aí, eu falava, mano, o meu irmão chegou a falar pra mim, esse cara tem cara de drogado. Juro pra você. E, tipo, eu falei, meu, o que que a minha mãe vai pensar? O que que meu pai vai pensar? O que que meus amigos vão pensar, né? E aí, isso me bloqueava muito de sentir alguma coisa por ele. Então, eu fui meio que me abrindo com ele, aos poucos, falando, olha, eu não consigo sentir alguma coisa por você, por conta desse bloqueio que eu tenho do mundo, né? Lá fora. Aí, ele falou assim, mas você prefere viver, escolher o mundo lá fora ou você prefere ser feliz? Tipo, dá uma oportunidade, dá uma chance, sabe? Mostra pra você mesmo que você consegue. Você falou a coisa certa. Ele falou pra mim, você merece ser amada, você já passou por tanta coisa ruim, você merece uma pessoa que te ame, sabe? Que cuide de você. Então, aos poucos, eu fui gostando dele, só que ele tava nesse relacionamento que já não tava dando certo. Aí, o que que aconteceu? Não, já tinha terminado, nessa época aí que a gente tava nessa conversa. É, então, foi na BGS. Ah, então, na BGS, já tinha. Você tava, não vai e vem. Tava? Tava. Eu lembro. Tinha terminado e voltado? Não, tipo assim, tava pra terminar, mas não tinha. Eu acho que nessa época aí, eu já não tava mais encontrando, porque ela também não era daqui de São Paulo. Tava na época do, tipo, não vou ver mais, mas eu preciso ainda botar um ponto final, entendeu? Isso aqui. No seu coração meio que já tinha acabado. Então, eu falei, olha, você precisa resolver essa questão do seu relacionamento, né? Porque eu não posso ficar com uma pessoa que namora, uma pessoa que tem uma pendência, né? E aí, ele falou assim, não, tá, eu vou resolver isso. Aí, ele foi, terminou com ela e falou pra mim, pronto, tô resolvido. Aí, eu falei, nossa, aí eu falei, nossa, agora você se resolve. Aí, eu pensei, né, e tal. E fui deixando rolar, fui deixando rolar. Conforme o tempo, teve um dia que eu acordei, falei, meu, eu amo esse cara. Aí, eu mandei no WhatsApp dele, falei, eu te amo. Aí, ele ficou feliz, nossa, ele ficou super feliz. Ele me ligou, falou, não acredito, não sei o quê. E aí, a gente começou a se encontrar mais vezes. Eu ia pra casa dele todo final de semana, no meio da semana, o mês inteiro. Quando viu, já era. Quando vi, aí já não me importava mais com o que as pessoas pensavam, já não me importava mais com o que, sabe? Aí, eu levei ele pra casa da minha mãe, porque meus pais são separados, né? Meu pai traiu minha mãe e eu fiquei morando com ele em Sumaré. Mas, por conta das minhas amizades, eu fazia curso de inglês lá também. Então, eu meio que fiquei presa lá e eu vivia com o meu pai, né? E era assim, aquilo não era vida, sabe? E ele mesmo falava pra mim, isso não é vida que você tem. Então, vamos procurar um apartamento, vamos morar junto, vamos, sabe, seguir adiante, seguir a vida. Você se sentia presa? Me sentia muito... Não, é um pouco mais forte, né? É, é um pouco mais forte, assim. Era um relacionamento meio que abusivo, né? Assim, entre pai e filho, era abusivo, né? Era muito abusivo. E quando era com a minha mãe, também era abusivo com a minha mãe. Por isso que ela pegou e foi embora. Ela foi pra casa do meu avô, que hoje é falecido, né? Tem uns dois meses. E ela mora lá no interior, mas ela tá ficando aqui em casa, né? Com a gente. E aí... É... Pode, que eu parei? Da parte que você morava, que tinha com os problemas. É, morava com o meu pai. Então, tipo assim, eu tinha que fazer o que o meu pai queria. Eu tinha que fazer tudo o que ele mandava, senão o pau comia. Aí ele gritava comigo, falava, mas você tá morando na minha casa, você tem que fazer o que eu mando, sabe? E aí apanhava, e aí ficava sem computador. Eu não podia jogar, porque comecei a jogar com nove anos de idade, né? Eu comecei a jogar com meu irmão. Eu tenho irmão de 26 anos. E ele me ensinou a jogar. E aí, desde pequenininho, eu comecei a jogar e tal. E foi uma coisa também que me conectou a ele. Foi os eventos de jogos, que a gente sempre ia e tal, e a gente se trombava. E, cara, era insano, né? Mas, assim, o que eu tinha ali com o meu pai na casa não era vida. Então, aí eu peguei e falei pra ele, não, vamos, vamos. Aí eu comecei a procurar apartamento. Eu demorei cinco meses pra achar um apartamento. Aí eu falei pro meu pai, eu falei, olha, tô me mudando, vou pra Faville. Faville, e você ficou com a casa, né? Aí meu pai ficou sozinho em casa, sem ninguém. Eu fui morar com ele. Aí hoje a gente, até hoje, a gente mora junto, desde 2019. E acho que foi basicamente isso, né? Acho que foi, é, 2019 a gente mudou, né? 2019, 2019. Qual foi a reação do seu pai com a sua saída? Ele ficou bastante triste, mas, assim, é... Era, era... Não tinha comparação, assim, a tristeza dele com a minha. Sabe? O que eu sentia e o que ele sentia. Então, eu acho, assim, que infelizmente o meu pai, ele é uma pessoa digna de dó. Porque ele fez muito mal pra mim, pra minha mãe, pro meu irmão. Ele me batia muito, ele batia muito no meu irmão. Ele tratava de forma agressiva a minha mãe, né? E eu crescia, eu e meu irmão cresciam vendo isso. Esses tipos de abuso, né? Porque abuso não é só abuso sexual. Tem abuso psicológico. Verbal. Verbal, então. E a gente foi crescendo vendo isso, né? E o meu pai sempre humilhando minha mãe, humilhando a gente. E a gente meio que cresceu assim, né? E eu precisei amadurecer muito cedo. Então, desde novo, eu já entendo um pouco das coisas, do mundo. Como que era, como que funcionava. E pra mim foi bem difícil, né? Porque relacionamento pra mim nenhum dava certo. Era sempre traição. Aí, não podia confiar em amigo. Porque teve o problema que eu fui estuprada, né? Eu tinha 17 anos. E eu contei pros meus amigos, né? Eu falei, olha, aconteceu isso, isso, isso comigo. E os meus amigos, eles davam risada. Eles falam, pô, isso não é assunto que se brinca. Você tava zoando com a nossa cara. Eu falei, não, eu tô falando a verdade. E eu fui na polícia. A polícia falou, olha, não tem o que a gente fazer. Aí, tipo, ninguém queria nada com nada. Ninguém queria me ajudar. Eu não tive apoio de amigo. Não dera importância, assim. Minha mãe só chorava. Minha mãe só chorava. Meu pai colocava a culpa na minha mãe. Meu irmão falava que era mentira. E eu não tive, assim, com... Eu não tive um acolhimento, né? Palavra certa, assim, um acolhimento. Então, eu meio que vivi isso sozinha. Então, foi muito difícil pra mim. Eu precisei amadurecer muito cedo e falar, não, eu vou passar por isso. E eu não passei por psicólogo, não passei por psiquiatra, não passei por nada. Eu fui no médico, fiz os exames, tomei muito remédio. Assim, eu quase morri nessa época. Porque eu tomei um negócio que chama coquetel, que são vários remédios. E um deles me deu reação, que é a amoxilina. E deu reação no meu corpo inteiro. E eu tive início de uma parada cardíaca, né? Meu Deus. Então, eu não... Minha mãe só chorava. Ela não conseguia falar comigo. E, assim, pra pedir pra me levar no hospital, eu tinha que pedir pra minha vizinha. Porque minha mãe não tinha condição, meu pai não tinha condição, sabe? E aí, eu meio que fui enfrentando as coisas sozinhas. Até eu conhecer ele, né? E a gente compartilhar dessas histórias junto. Da gente se acolher, da gente se entender. E saber lidar, sabe? Quando um tá com dor, quando o outro tá se sentindo mal. A gente sabe o que fazer, né? Porque a gente passou por isso junto. A nossa história bate muito uma com a outra, né? E... Então, a dor que ele sente, você já conhece. Sim, e a dor que eu sinto, ele... Ele conhece. É, então, meio que encaixa, assim, mesmo, sabe? E... E, assim, quando eu escolhi gostar dele, eu falei assim, olha, eu vou ficar com você. Quando ele comprou o anel, a gente não namorou. A gente noivou. A gente pulou a parte do namoro. Entendi. Então, vocês se conheceram, decidiram que vocês iam começar a ficar e depois foi noivado. Não foi namoro. Porque foi uma coisa muito intensa. Foi uma coisa muito forte que a gente sentiu um pelo outro. E ele foi e comprou a aliança de noivado. E ele falou assim, você quer ser minha noiva? Eu falei, quero. Tipo, ali eu já escolhi a pessoa que eu queria casar. A pessoa que eu queria pro resto da minha vida. Né? Então, até hoje... A gente só não casou por causa da pandemia, né? É, porque... Mas vai rolar, pessoal. Só que... E aí, eu acho que o começo também, esse começo que a gente decidiu ficar junto e enfrentar, assim, também foi uma coisa que muita gente hoje tem como algo leve, mas nunca foi nada leve, né? Porque o começo foi muito duro, assim. Porque tudo que a gente postava junto, né? Tudo que a gente fazia, todos os lugares. Cara, era... Putz, ó, nossa, bonita sua filha. Nossa, bonita sua neta. E ela também. E aí, eu falava assim, cara, as pessoas, elas não entendem que, às vezes, eu não tenho... Eu não consigo, por exemplo, eu demorei muito tempo da minha vida pra entender que relacionamentos que eu tive no passado, eles tiveram problema porque a pessoa que tinha uma idade próxima a mim ou um pouco mais velha, me remetia a problemas que eu tive com a minha mãe. Então, às vezes, eu tava me relacionando com alguém que tinha uma aparência ou tinha uma maturidade um pouco mais velha e, mano, aquilo me deixava mal, sabe? E aí, quando eu conheci a Letty e tal, não sei o que, eu falei assim, cara, eu posso ser e eu posso gostar de uma pessoa sem ter os traumas que eu tinha antes. Ela não te causava isso? Ela não me causava isso. E ela também tinha esse lance de, por exemplo, tudo que é muito adulto também remete ao pai dela. E eu sou uma pessoa que, apesar de eu ser velha, eu tenho a minha vida, ela é super jovem. Eu relaciono com jovens, eu tô todo dia com jovens, meus amigos são jovens. Você tem a aparência jovem. Então, é uma coisa que, tipo, eu olho e falo assim, mano, eu olho uma pessoa da minha idade e falo, mano, eu não sou igual a essa pessoa. Eu tenho uma outra, sabe? Eu tenho uma outra forma de levar a vida. Então, eu falava assim, mano, ninguém vê esse lado. Mas eu pensava quando eu falava assim, mas ninguém é obrigado a ver. A gente, vamos levando. Essa galera que veio pra cima de vocês, assim, durou muito tempo? Demorou muito tempo pra aceitarem? Como é que foi? Como é que isso foi se transformando, assim? Ah, então, no começo ela teve muito problema, porque falavam, nossa, ela é interesseira e por que uma pessoa dessa estaria assim com você e por que... Eu acho que no começo teve muitas, assim, a gente teve que quebrar muitas barreiras até porque imagina que foi se criada uma comunidade, né, a tribo. E aí eu tô ali, sou uma pessoa que tá à frente disso tudo. E aí eu deixei muito espaço das pessoas interferirem e falarem, querer achar o que seria bom ou não pra mim, o que seria o modelo ideal ou não. E aí eu acho que até eu conseguir, primeiro, digerir as coisas de por que eu decidi, por que eu tava buscando isso e encarar isso e colocar esses limites, foi um período de aprendizado. Porque não é fácil. Então, vamos lá.